Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa que mostra que em junho mais de 29 milhões de domicílios receberam do governo federal algum auxílio relacionado à pandemia, como o auxílio emergencial e o benefício para preservar o emprego e a renda dos brasileiros. O número, segundo o IBGE, corresponde a 43% do total de casas no país. E quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, com o NIS Final 4, recebem hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. Lembrando que a transferência dos recursos segue o calendário normal do Bolsa Família. Em junho, a folha de pagamento do programa atingiu a marca histórica de 14 milhões e 300 mil famílias atendidas, sendo que mais de 13 milhões e meio receberam o auxílio emergencial. O governo federal enviou à Caixa mais de 1 milhão e 300 mil CPFs com suspeita de fraude no auxílio emergencial. A partir desta quinta-feira, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência do banco e comprovar a identidade. Os cadastros bloqueados foram divididos pela Caixa em dois grupos. 51% dos beneficiários tiveram as contas suspensas por suspeita de fraude. Essas pessoas vão receber uma mensagem pelo aplicativo Caixa Tem e deverão comprovar a identidade em uma agência do banco na data prevista no calendário de recebimento para evitar as aglomerações. Já os outros 49% foram bloqueados por inconsistência cadastral e deverão reenviar a documentação por meio do WhatsApp. O processo de reanálise deve ser concluído de forma rápida. Dada essa questão de incongruência, sem que exista de uma maneira tão clara indícios de fraude, nós imaginamos que será resolvido em até 24 horas. Segundo o Ministério da Cidadania, foi montada uma nova estratégia de combate a fraudes no auxílio emergencial, de forma integrada com a Caixa, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com foco na atuação de grupos criminosos. Essas pessoas, sim, vão ser acionadas através dos meios legais disponíveis. A Polícia Federal, então, nos auxilia com a centralidade dessas ações. E a Caixa anunciou agora há pouco uma nova linha de crédito com garantia do FGTS, usando a modalidade saque-aniversário. Com isso, o custo do crédito ficará mais barato para os trabalhadores de empresas privadas. O empréstimo já pode ser solicitado por meio dos canais digitais do banco e a contratação terá início na próxima segunda-feira. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto